Olá, meu irmão, graça e paz. Esperando que você encontre-se bem, cheio de energia. Vemos aqui sempre, todos os dias, trazendo a proposta da alegria de mudarmos o padrão de nossos pensamentos para uma energia mais salutar, para um novo conceito de saúde, buscando a melhora nossa interna, buscando dentro dos bons pensamentos, da meditação, da boa palavra, da oração, um meio para superar as aflições, que são muitas e são para sempre. Mas graças a Deus que temos momentos de paz, graças a Deus que temos momentos de alívio, graças a Deus que temos também formas e meios para isso, como nesse momento em que anoitece, em que podemos estar juntos em contemplação com o divino. Fica conosco o Senhor, propiciando o nosso momento de reflexão e prece. Bem, meus irmãos, estaremos lendo hoje o livro Pronto Socorro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nos diz assim, no capítulo 32, acharás, procuras a benção da paz, aprenderás assim a trilhar, a senda para a semelhante aquisição, caminharás servindo, transporás com paciência os obstáculos que se te opõem à marcha, reconhecerás sempre que a prática do bem é a bússola indispensável à sua orientação. Acolherás por instrutores os companheiros de experiência que se te fizerem adversários. Retirarás da crítica as parcelas de proveito a ti mesmo, como quem colhe rosas no ramo que a produz, sem que os espinhos te impressionem. Tomarás de repouso apenas a dose de tempo que se faça precisa para o refazimento, sustentando-te no trabalho sem cogitar de fadiga ou de exaustão. Não te acomodarás com desânimo, sejam quais forem as circunstâncias. Se perseguidores te surgirem à frente, orarás por eles sem questionar-lhes as agressões. ouvindo palavras injuriosas, guardarás o silêncio e a serenidade. Desculparás por antecipação quaisquer ofensas que se te enderecem à estrada. Desculpem, à entrada. À entrada não, à estrada. Onde o deserto apareça, cultivarás alguma semente útil que possa beneficiar os que vierem depois dos teus passos. Mesmo que essa ou aquela criatura te fira, não te voltarás contra ninguém. Agradece aos companheiros que te estenderem apoio, mas agradece também aos que ainda não te consigam auxiliar. Compadece-te dos que te prejudiquem, aceitando sem revolta as dificuldades que porventura te imponham. Segue construindo o bem alegremente, transforma os contratempos em lições. Age constantemente para doar a vida o melhor ao teu alcance. Nos dias de provação, é justo que chores e sofras, mas não te interrompas na obrigação a cumprir para lamentos em torno de ocorrências que não podes remediar. entrega a Deus os problemas que se te façam insolúveis, trabalha e caminha adiante, sempre adiante. E assim acharás no próprio coração a presença da paz a irradiar-se de ti por fonte de amor e luz. Emmanuel Olha, meus irmãos, para entendermos essa lição, nós temos que ouvir de novo a leitura. Alguns momentos dela, como por exemplo, acolherás por instrutores os companheiros de experiência que se te fizerem adversários, como que nós vamos acolher como instrutor quem se coloca contra nós? De repente, entendendo que a nossa verdade não é absoluta e que aquele que se faz adversário pode estar nos mostrando que o caminho não é só o nosso, só a vertente do nosso olhar ou o nosso foco. Ou quem sabe, ao contrário, estejamos no caminho certo e o instrutor esteja nos ensinando exatamente o que não devemos fazer. Então, ele passa a ser não um adversário, mas alguém a quem eu observo e digo para mim mesmo, meu Deus, perdoai as suas falhas, porque ontem eu devo ter pecado da mesma maneira, hoje já consigo não errar dessa maneira mais. E perdoo meu irmão, porque ele pode não estar bem. E perdoo meu irmão, porque se hoje ele falha, amanhã pode ser um meu que falha. Então, se eu perdoá-lo com esse amor e com esse carinho, eu peço que esse sacrifício seja feito em torno dos meus filhos, dos meus netos, no momento em que tirarem a paz de alguém. Que sejam recolhidos do irmão a quem possam ter ferido ou ofendido a mesma paciência que hoje dedico a esse irmão que está me ferindo. Percebem, meus irmãos, isso é o que o quinto parágrafo diz em seguida. Retirarás da crítica as parcelas de proveito a ti mesmo. Por quê? Porque quando muitas pessoas falam a mesma coisa a seu respeito, algum sentido tem que ter, meu irmão. Então, a gente fala, puxa vida, falando que critica, me esforça, beça. Se é uma pessoa, ok. Se são duas, ok. Se são três, ok. Mas se são mais de três ou mais de duas ou mais de quatro, algum fundamento tem. A não ser que seja uma obsessão coletiva. Mas aí, se é coletiva, você também está nela. Porque você vai entrar no mesmo campo vibratório e vai se desequilibrar da mesma forma. Então, quando ele diz, retirarás da crítica as parcelas de proveito a ti próprio, como quem colhe rosas no ramo que as produz, sem que os espinhos te impressionem. eu não sei vocês. Eu ainda sou muito impressionável com as coisas. Há coisas muito fortes que não me impressionam. Uma cirurgia, é um momento em que temos que tomar uma atitude rápida, sem muito pensar. porque se estamos dentro de um padrão buscando, um padrão de equilíbrio, a gente vê rapidinho quando errou e quando não. E consegue, muitas vezes, recuar, se desculpar. mas se o nosso orgulho for maior, meu irmão, a gente continua passando em cima das circunstâncias, das coisas e utilizando de forma errada o livre-arbítrio. E aí não há saúde na vida que dure. Porque o nosso próprio corpo acabará abrigando nesse deserto que cultivaremos as dores, as mágoas que às vezes levamos milênios para nos libertar e que vem acumulando em toxinas, causando essas diversas epidemias, mudando o rumo da história. Poderia ser diferente. Então vamos começar agora. Senhor da vida, pedimos que abençoe a nossa noite, dando-nos a paz, a tranquilidade, o amor, o refazimento. Que ao inspirar, inspiremos para dentro de nós a paciência, a eloquência, o equilíbrio. Ao inspirar, possamos tirar de dentro do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, toda tristeza, toda mágoa, toda angústia que porventura esteja. que possamos perdoar sete vezes sete cada problema, cada irmão, que se fizer presente em nossa história. Ser conosco hoje e sempre. Gratidão pela oportunidade, Senhor. Um abraço para você, meu irmão. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.